Um dos livros de temática judaica do Massir, que é um dos livros clássicos dele, é o Sentar no Jardim, que foi escrito em 1973. Se trata de um menino judeu com um corpo de cavalo. Então, esse livro, na verdade, ele exemplifica a dualidade dos judeus nascidos na diáspora, em que eles são, em parte, judeus e, em parte, absorvendo toda a cultura do país para o qual eles migraram. E o Sentauro, então, nasce de uma família judia, no interior do Rio Grande do Sul, e quando a mãe dá a luz ao menino, é um espanto, é uma catástrofe, é um choque, o menino, na verdade, é um Sentauro. E tem umas partes muito engraçadas, mas o livro é muito denso, muito profundo.